Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é um especial de carnaval com uma mulher, gente, que eu amo, que eu adoro, que eu conheço há muitos anos e eu tenho muito orgulho dela. Ao meu lado, Camila Prins, você está gostosa! Boa noite, Ana! Obrigada, meu amor! Muito bem-vinda, obrigada! Amiga, você está me recebendo na sua casa, eu que tenho que te agradecer! É uma honra, é uma honra, é uma honra! Gente, olha, há muito tempo que eu já estava querendo bater esse papo aqui com ela, porque Camila, a gente está assim toda maravilhosa, gente, porque eu tenho que estar maravilhosa ao lado dela, né? A gente está aqui conversando porque a Camila, ela é referência, né, no carnaval, e ela é referência também para a comunidade LGBTQIA+. A gente sabe da nossa luta, que é muito igual, muito parecida, né? Então, eu queria há muito tempo ter esse bate-papo aqui contigo. Ai, que gostoso! É muito bom, muito obrigada por me receber! Eu que agradeço, imagina! Camila, a tua história com o carnaval, ela é muito incrível, né? Porque você já passou por várias escolas, hoje você está na Colorado como rainha, única rainha, esse detalhe, e uma rainha, uma mulher trans, aqui no Carnaval de São Paulo, a única. Esse título é seu! Foi uma luta para conseguir? Demorou 23 anos, há 23 anos eu estou no Carnaval de São Paulo, né? Passei por várias gremiações, uma das minhas principais foi o Camisa Verde e Branco, foi aonde que abriu as portas para mim em 2000, através de um grandioso carnavalesco Tito Arantes, que hoje, Deus a tenha, né? Mas foi um carnavalesco que foi, assim, meu empurrão no Carnaval de São Paulo. Foi no ano de 2000, pelo Camisa, e até 2020, eu fiquei com eles no Camisa, desfilando no Camisa, desfilei 20 anos. Mas, assim, antes eu passava por várias gremiações, passei pela Cidade Alegre, Águia de Ouro, Nenê da Vila Matilde, Leandro de Itaquera, passei até para São Lucas, quando até o Jorge Lafon foi rainha de bateria, até em 2003. E como foi, como era a tua relação com o Jorge Lafon? Foi muito rápida, né? Que naquela época eu não tinha essa paixão, esse amor, como que eu tenho hoje, que era um dia a mais no Carnaval. Eu só vim dizer, foi ali, num ensaio, e depois, pessoalmente, na Avenida, que é até difícil no dia do desfile. Você acompanha, você já me acompanhou, você sabe a nossa correria. Eu sei como é que é. Mas, assim, não cheguei ainda, não tive a oportunidade, né, de ter uma conversa. Uma conversa, né, um momento, porque, querendo ou não, também, Jorge era referência, né, pra gente, né, uma grande referência. Hoje você está à frente da Colorado, na frente da bateria, né, da Colorado, e está sozinha lá, reinando. Sozinha, gente. É a primeira vez que você está reinando sozinha, frente de uma bateria. É a primeira vez. Eu acho que é a primeira da história, né, do Carnaval de São Paulo, né, assim. A menina chega a arrepiar. É a primeira, a primeira. E, assim, eu me sinto vitoriosa, me sinto, assim, pode dizer, grata, né? Muito grata por tudo, sabe, assim, as portas que o Carnaval me abriu, essa oportunidade. O meu presidente Carr, assim, uma pessoa que tem uma mente super aberta, me receberam muito bem a família Vermelho e Branco, da Colorado do Brás. É. A minha bateria, ritmo-responsa também, sabe, assim, nossa, foi incrível. Olha, meu primeiro ano com eles, que foi em 2020, meu primeiro ano de bateria, eu fui um pouco assustada, porque eu vim do Camisa Verde e Branco, em 2018 foi aonde que eu fui, a primeiro ano de rainha, né, que foi, comecei em 2018 pelo Camisa Verde e Branco, daí 2019, continuei no Camisa, daí 2020, bum, Colorado do Brás. Eu pensei, como que vai ser a reação da comunidade me receber? Nossa, foi tão bem aplaudida, tão bem recebida, falei assim, gente, tava me sentindo em casa e hoje, vai fazer três anos que eu tô com eles da Colorado, parece que eu tô já esses 23 anos com eles. Tá sendo tão incrível tudo, sabe, assim, como eles me tratam, como eles me recebem. Entendi. Ah, tá sendo assim, eu tô, pra mim é um sonho sendo realizada, né, tá sendo um grande sonho e que um sonho que eu não imaginava que eu ia conquistar aqui, ia ser tão grande assim. Não, é um sonho, sim, muito grande, é um sonho maravilhoso e que bom que a comunidade toda, né, tá te recebendo de braços abertos. Eu acho que isso é o mais gostoso, né, de ver o público, ver a... Quando eu passei nesse primeiro ensaio técnico geral, vendo o público como assim, me aplaudindo, sabe, assim, me elogiando tudo, recebendo várias mensagens. Mas você já sofreu algum tipo de preconceito nas escolas? Então, até 2016, eu passava como anônima, eu passava como mulher. Eu não tinha coragem... Mas você é uma mulher, mas como mulher é cis. Mas eu não tinha coragem de me assumir, porque eu tinha medo de falar que eu era uma trans e eles não aceitar como destaque, como musa. Não, peraí, deixa eu entender essa história. Eu tenho umas coisas antigas, quer ver o que você vai ver? A prova que eu falava antigamente... Olha, gente, o Bruno acabou de trazer pra gente aqui... Tem a manchete... O Bruno é o maquiador. Ai, peraí, essa aqui não pode. Maquiador dela... Essa aqui não pode, essa aqui não pode. Tem as revistas proibidas aqui, amiga. O Bruno, que é o maquiador dela, que ela sequestrou, só vai liberar ele depois do carnaval. Ela trouxe pra gente aqui umas pastas, porque ela me contou que ela passava como... Olha aqui, manchete 2021. Aí, gente, isso aqui é relíquia. É, irmã, por isso é que eu guardo isso aqui de coração. Isso é relíquia. Gente, que maravilha. Olha a Luma de Oliveira. Ai, é a minha inspiração. Luma e Luisa Brunet, elas são as minhas rainhas que eu... Olha que maravilha. Gente, essa revista, ela é relíquia, né? Que é a revista Manchete. Olha aqui, irmã, em 2001. Olha só, gente. Eu vou mostrar aí, vocês estão vendo aí a foto. Olha que linda essa foto. Olha só que lema. Olha, na barroca aqui, gente, está escrita na barroca, olha só. Como Mulher Bonita foi uma das marcas da barroca. E é você. Olha que maravilhoso. Águia de Ouro. Passista canta o samba da Águia de Ouro para o público. Olha que linda. Muitos recortes. Isso aqui dá pra montar o seu museu, amiga. Empolgação em pouca roupa. Destaque camisa verde e branco. Tudo isso aqui, gente, faz parte da história. Sambódromo, alviverde. Que linda. Camila, a tua história está sendo contada aqui, gente. Olha a revista. Nossa, você está sendo de primeira, assim, viu? Aqui, ó, do ano do Jorge Lafon. Do ano do Jorge Lafon. Olha aqui, enredo de São Lucas homenageou Manuel de Nóbrega. Olha aqui. A grande Manuel de Nóbrega. Olha esse texto. Então, que maravilhoso. Camila, então, você tem toda a tua história, assim, na verdade, uma parte. Eu acho que já deve ter saído em outros lugares e ela não viu também, né? Então, não deu como recortar. Mas aí, eu estou muito curiosa com essa história da Camila. Você chegava nas escolas e todo mundo confundia você com mulher cis. Não. É. Como uma mulher cis. Uma mulher cis. Ninguém desconfiava que você era uma mulher cis. Era uma modelo que veio da Suíça. Eles me apresentavam, assim, meus amigos. E me já separavam como lugar, como musa, como destaque de alegoria. E você não falava pra ninguém. Não, porque eu não frequentava direito na época, né? Eu só chegava no dia e brilhava. Entendi. Eles me mandavam figurino, a gente fazia tudo bonitinho. Até no Rio de Janeiro aconteceu. Eu desfilei duas vezes no Rio de Janeiro como anônima. Uma dizer assim, anônima, assim, sem falar a minha realidade, a minha verdade. Mas você não falava a tua verdade por medo? Por medo de eles não aceitarem e não deixar eu desfilar. Eu tinha isso. Eu tinha medo. Eu posso te falar um negócio? Eu acho que eu também ficaria, porque era uma outra época, né? Eu tinha medo. Como eu queria desfilar, eu queria estar ali naquela avenida, brilhando. Daí eu ficava quietinha. Daí eu passava como uma anônima. Daí em 2017 eu tive a coragem, que foi até Platão Maior, que eu desfilei, do ano do enredo da Elba Ramalho. E foi lá pra RedeTV que eu me assumi. Na frente, quando ele veio me entrevistar, eu falei que eu era uma mulher trans. Foi libertador? Foi. Foi mesmo? Foi. Foi ali. Você lembra desse momento? Lembro, lembro. É emocionante, né? Foi muito emocionante. Foi onde que eu peguei e falei quem realmente eu era, Camila Prince. E aí, a escola? Não. Daí as pessoas foram saber depois que veio a reportagem na RedeTV. Mas aí a repercussão depois, como foi? Daí foi em 2018, numa reunião no Camisa Verde e Branco. Foi onde que eu, na brincadeira, com a nossa presidente Magali Tobias, que é uma mulher que eu amo de paixão, que ela foi uma madrinha também pra mim no Carnaval. que eu brinquei e falei assim, ai, por que eu não posso vir na frente da bateria? Ela falou assim, por que não? E nisso, ficou nesse ponto e acabou a reunião, tudo. Cada um foi pra sua casa e no outro dia recebeu uma ligação da filha dela, da Simone Tobias, falando se realmente aquela conversa era séria. E aí? Eu nem acreditava, né? Não tava nem acreditando nessa história, né? Falei, meu Deus, será mesmo? E aí você foi pra frente da bateria? Daí foi aonde que eu tive a reunião com eles, né? Do Camisa Verde e Branco, com a Magali Tobias. E foi aonde que ela me colocou também. Eu fui, a minha coroação, eu fui, me dizer, sim, escondida. Eles, nós armamos tudo, não anunciamos pra escola. Só quem sabia mesmo, só os diretores mesmo, os grandes da escola. E na hora eles me coroaram. Falei, Camila, a gente vai te coroar. Depois não tem como voltar atrás. Pra escola, pro Camisa Verde e Branco, foi um boom. Daí teve um pouquinho. Pra imprensa também. Ele teve um pouquinho, assim, a escola eles ficaram assustados. Sabe assim, quando me anunciaram, assim, teve querer, escutei buchicho que a bateria queria fazer greve. A bateria queria fazer greve porque você foi coroada? Foi. A bateria queria fazer greve. E daí teve uma boa conversa, tudo. E eles foram conhecendo realmente quem é a Camila Prince. Porque quando a gente fala de uma trans, o que as pessoas esperam da gente? Vulgaridade, marginalismo. O que as pessoas idealizam, né? Isso, pensa aquele, um mal, né? Daí depois, realmente, eles foram conhecendo quem é a Camila Prince. Foi aonde que eu mesma, o meu carnaval de 2018 foi um pouco impreensivo. Um pouco assustada, com medo. Sabe assim, não foi aquele grande carnaval. Daí em 2019, o Camisa Verde e Branco me abraçou. Sabe assim, foi incrível. Mesmo assim, nos ensaios, quando você ia pra quadra da escola, você ia também com medo? No de 2018? Sim. Ia. É. Ia. E muita gente virava a cara pra você? Não é que virava assim. Eu via que eles olhavam meio despercebidos. Olhava assim. Não tinha coragem de olhar no meu olhar. Entendi. Eu também, nem neles também, né? E as musas? As meninas, ai, sempre foram incríveis comigo, minhas meninas. Ainda a minha rainha desse ano que eu dividi a bateria foi a Carol, né? Carol de Amaral, que trabalha até com o Faustão. Uma bailarina incrível. Maravilhosa. Foi a Sheilinha, que é uma musa também. Ainda, que esse, ela já tá em outra escola. Ariê, que eu fui crescendo, que agora ela é rainha de outra escola também. Ela era a rainha Mirim na época. E a Sofia Ferro, né? Que hoje em dia é a mãe dela, que é a presidente da escola. Até eu dividi com ela também em 2019 no Camisa. As meninas, as meninas são umas fofas comigo. Elas que me dariam, me davam força. Ai, que bom. As meninas que sempre assim comigo. Foi incrível, incrível, incrível. Que maravilha. Ai, você também tá em Santos. Tô em Santos também na Real Cidade. Santos, gente. Que eu desfilo também em Santos há sete anos. Eu tô desfilando em Santos. Mas esse ano é o meu primeiro ano de rainha. Na bateria. Lá também. Lá em Santos. Sozinha também ou não? Não, não, não. Lá também tá dividido com umas três meninas maravilhosas também. Também. Olha aí, gente, como é que ela aguenta, né? Isso eu me pergunto toda hora. Porque existe o cansaço físico e também tem uma questão financeira, né, Camila? Você tem um gasto em cima disso. Como é esse gasto? Você se programa isso o ano inteiro? Você faz umas economias pra que você possa investir no carnaval? É assim. Eu até brinco, né? Eu até falo com o meu maquiador, eu falo até com o meu estilista. A gente até brinca. Eu falo que é o meu dízimo. Tem pessoas que não dá o dízimo, separam o dízimo do mês da igreja. Tem gente que não separa nada assim. Eu separo o meu dízimo pro meu carnaval, pra mim brilhar. É mesmo, amiga. Eu até brinco. Ai, meu dízimo. Ah, entendi. Daí por isso, assim. Mas eu tenho, assim, com o meu ateliê, que são incríveis, eu tenho uma relação muito legal. Como é o nome do ateliê? Espaço Luz. Ah, maravilhoso. E maquiador make, sempre Bruno Fatoni. E Ré, Sid Nessales. Bruno também deu um retoque mesmo também aqui. Obrigada, Bruno. Mas, bom, então você faz toda essa... Eu tenho uma coisa bem legal. Tem que se planejar, né, amiga? Sim, sim, que eu me organizo com eles. Eu já deixo, assim, cada ensaio, cada domingo. Eu gosto de uma aparição, assim, incrível, sabe? Entendi. Eu gosto de brilhar. Antigamente era dos shows, né? De shows, de concurso de Miss. Eu lembro. Hoje, até hoje. Eu trabalho na Suíça, fazendo shows de cabarese, tudo. Mas, hoje, o meu lado forte é o samba. Depois que eu entrei na bateria, assim, no carnaval, agora as pessoas só me vêem como um carnaval, um samba. Que lá na Suíça também, eu sou madrinha de bateria de uma escola de samba da Unísio de Lozani. Que maravilha! Termino o seu carnaval aqui de São Paulo, em maio já adiantamos a preparação do carnaval da Suíça. Gente, ela não para. Não. Que isso, amiga! E na pandemia também, em 2021, eu fui rainha do maior festival de samba de Combo, na Alemanha. Onde eu fui rainha. Como é essa convivência, assim, fora do país, assim? Porque eu sei que tem muitos brasileiros, né? Mas, lá fora, eles admiram muito o samba, né? Muito, 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 muito. Não tem tanta cobrança. Lá você tendo com meia dúzia de plumas, com um pouquinho de brilho, eles já estão te aplaudindo. É que você pode estar só rebolando de um tchauzinho que eles já ficam felizes. Não tem cobrança. É um incrível. É, mas você já tem samba no pé, vocês ficam mais loucos ainda, né? Mas é muito gostoso. Ai, que bom. Agora, Camila, muitas vezes eu soube e fica curiosa. De onde vem Camila? Onde Camila nasceu? Como é a relação de Camila com a família? As pessoas têm essa curiosidade. Sim. Você é daqui de São Paulo? Sou do interior de São Paulo. Qual? Eu nasci em Leme, mas fui criada em Porto Ferreira. Leme, Porto Ferreira. Pertinho daqui. É, duas horas e meia. Pertinho daqui. Porto Ferreira, você tem lembranças boas de lá e Leme também ou não? Não, Leme eu nem consegui porque assim, que Leme eu saí de Leme com quatro anos, três anos, quatro anos de idade. Eu lembro bem pouco da minha infância em Leme. Depois assim, a maioria mesmo foi em Porto Ferreira. Mas em Porto Ferreira tem lembranças boas? Tem os boas e ruins, né? Como nós todas tem. É. A gente sabe, né amiga? A gente sabe como é que é. Sofri muito pra chegar hoje, ser essa mulher que eu sou. É. Pra chegar. Você, no caso, lá, a tua família toda de lá. Minha família é de lá. Tá. E aí a tua relação com teus pais, como é que é? Ah, foi incrível. Foi incrível, foi incrível. Hoje não tenho nem papai nem mamãe. É. Hoje ainda é o dia do aniversário da minha mãe, 2 de fevereiro, dia de Emanjá. Dia de Emanjá. É o dia do aniversário da minha mãezinha. E aí eu falei assim, todo dia, assim, eu tento tanto se me ocupar minha mente, não ficar tristinha, e hoje teve você pra me alegrar. Essa visita é incrível. Ah, meu amor. E eu tive uma mãe, mãe, irmã, amiga, que minha mãe, ela comprava até hormônio pra mim com 12, 13 anos de idade. Que bonitinha. Minha mãe que, assim, que me ajudou a ser essa... Era uma época muito difícil. E eu também vim de uma família simples, humilde também, né? Sim, sim. E, nossa, meus pais, assim, pra mim, minha família, meus irmãos, foi assim... É. Hoje a data de aniversário dela. Dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Se ela pudesse estar aqui hoje, o que você faria por ela? Ai, tudo. Tudo e mais um pouco. É. Você se arrepende de não ter feito alguma coisa por ela? Não, o Duro, que nós fizemos de tantas coisas gostosas e bonitas juntas, viajamos. Ela foi até a Suíça me visitar. Ai, bonitinha. Assim, no carnaval ela não gostava porque ela via que a minha correria era muito grande. Sim. E ela não conseguia me acompanhar. Sim. Mas ela chegou aí nos ensaios, tudo comigo. Muito orgulho. Nossa, nos concursos de Miss, ela sempre também estava presente, ela adorava. Quando eu também gravava o Silvio Santos, ela, nossa, ela... É. E teu pai? Como era a relação com teu pai? O pai sempre é um pouquinho mais difícil, né? Meu pai veio, meu pai era militar. Meu pai veio da aviação de Pirassununga, né? Que meu pai, ele nasceu em Pirassununga, que é uma cidade do lado de Porto Ferreira e Leme. No começo, meu pai não aceitava muito. Porque, assim, eu me demonstrei muito, muito pequena a minha sexualidade, né? Eu via que já era um menininho diferente desde os 4, 5 anos já. Eu era muito delicada, tentaram me levar na escola pra pai, pra uma psicóloga, né? Pra conversar comigo, eu lembro isso até hoje. Amiga, minha mãe também me levou. E mostrava assim, mostrava dois bonequinhos, um bonequinho e um carrinho. É, desenhava. É. Eu desenhava coqueiro, com casas, com bonecas, era uma confusão. Ah, então, a gente não sabe essa história nossa. Amiga, fazia de tudo, era uma loucura. E daí o papai foi um pouquinho difícil, mas depois, antes dele falecer, que ele faleceu, eu já tinha 12 anos de idade, ele começou mais a aceitar. É. Porque eu não tinha nem como esconder. Eu sempre fui muito afeminada, muito delicada desde criança. E, no caso, ele tentou de todas as formas ali pra que você mudasse e seguisse o que ele queria. Sim, queria. Sim, mas... Ele tentou? Tentou. Porque eu fazia balé clássico. Eu tinha uma bolsa, né? Recebia uma bolsa de balé clássico. Quando meu pai viu esses materiais, né, a sapatilha, essas roupas, ele rasgou, colocou fogo. Ele colocou fogo nas suas roupas. Colocou, colocou. De uma vez, eu tava com uma vizinha brincando de bombolê. Ele chegou do trabalho, viu eu brincando com bombolê, pegou o bombolê, torceu e meteu nas perninhas. Foi mesmo. Na época, é. Mas você, assim como eu, não sei, eu acho que você também não entendia muito bem o que que era. Porque a gente, até a gente fica meio que assustada, né? Não sei se você tinha essa percepção. Eu tive a depressão infantil, bem dizer assim. Eu tive. De sentar assim mesmo, falar com o céu, falar com o mundo, pensar assim, por que eu sou assim? Por que eu não sou como todos os menininhos que gostam de jogar bola? Por que eu não sou como todas as menininhas que gostam de fazer balé? Eu tive esse pensamento. Por que eu sou assim, Jesus? Por que eu não, né? Eu tive também. Esse mesmo pensamento. Nossa, eu não queria ir para a escola, porque na escola começaram os bullying. É, eu tive bullying. Começaram os ataques agressivos na escola. Amiga, mas é muito complicado, né? Porque puder dar um conselho para as pessoas que estão em casa, para os pais, na verdade, que tenham uma filha ou um filho transexual, qual o conselho que você daria? Dar amor, dar amor, atenção, conversar, para a filha ter, sabe, assim, uma boa educação, ter boa estadia familiar, que isso ajuda muito a gente, aonde você chegou hoje, aonde que eu cheguei hoje, a minha educação de poder entrar e sair em qualquer lugar, sabe assim, isso ajuda o filho não cair numa marginalidade. Por isso que o amor dos pais é muito importante para nós. Que maravilha. São muitos carentes de ser tão pedrejadas na rua e chegar em casa e ser pedrejada pelos pais. Os pais têm que abraçar seus filhos e dar esse amor, para os filhos terem força para lutar para as pessoas que vão pedrejar na rua. É verdade, gente. Então, Camilinha, eu queria muito te agradecer. Eu que agradeço. Por esse bate-papo. Olha, eu tenho muito orgulho. Muito bem-vinda. Depois a gente vai fazer, então, um dia na piscina com Camila Pris. Ai, meu Deus do céu. Eu nunca tenho esse corpo de Camila, gente. Eu não tenho esse corpo. Eu vou ter que usar um blusão. Mas vamos combinar a próxima. Eu vou te falar uma coisa. Vamos sim, vamos combinar a próxima. Mas eu quero te agradecer. Eu sempre te admirei muito. Obrigada. Eu acho que você, sim, é uma referência. Eu, inclusive, alerto a nossa comunidade, a comunidade LGBTQIA+, que tem que sempre reverenciar as meninas que abriram portas para todas nós. Nós temos praticamente a mesma idade, mas teve um pessoal lá atrás que abriu portas para a gente. Então, para essa nova geração que está chegando agora, vamos se orgulhar dessas meninas que estão aí abrindo portas no Carnaval para vocês. Tá bom? Obrigada, maravilhosa. Eu que agradeço. Gente, queria terminar em samba, mas eu não tenho essa coragem. Rede social, amiga, passa. Arroba Camila.prins. Oficial. Olha aí, tá vendo? Sigam ela e o Carnaval, gente. Só vai chegando. Me sigam também. Liza Gomes, repórter. Tchau, tchau. Tchau, tchau.